Fala, galera do Zine! Tô aqui do lado do Pelicão, o famoso rei da voz. Vamos fazer o quê? Um bate e volta, rapidinho. Pergunta e resposta, primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá! Pra começar, um sonho realizado. Um sonho realizado foi poder dar uma condição melhor, principalmente pra minha mãe. Alguém que te inspirou na música. Além do cruz. Um feat que você ainda quer fazer na sua carreira. Hum, a lista é grande, não dá pra fazer. Se eu falasse três, eu ia ser injusto com todos os demais que eu ainda quero poder um dia dividir pau. Eu gosto de muita gente e a minha ideia é quebrar barreiras. Quanto mais eu puder fazer isso, melhor pra música. A música que não pode faltar na sua setlist. A música que não pode faltar na minha setlist. Hoje é ainda miludo. Essa não pode faltar. Você já tá no futuro e eu sonho alguma coisa. A primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo Minas Gerais? Meu avô. Meu avô era mineiro. E a música que é o seu maior orgulho? Melhor Eu Ir. Melhor Eu Ir é o maior orgulho que eu tenho. Não é minha música, mas é como se fosse. É um presente que eu ganhei do Tiaguinho e do Dan. E onde eu for, vai ser o meu cartão de visita. Já chorou cantando Melhor Eu Ir? Já. Melhor Eu Ir.